Música Parque Rui Barbosa, polícia atendendo aqui a ocorrência Nós vamos acompanhando aqui a movimentação da polícia As informações que duas pessoas estariam aqui praticando assalto Nós vamos conferindo aqui os detalhes das informações Aqui o pessoal já chegando aqui, a polícia Como é que foi o negócio aí minha filha? Rapaz, tá com três noites em seguida que eles vêm Chega uma moto com dois caras Volta, quando volta, volta no carro E fica ali na beirada da minha roça Aí o filho de Davi disse pra mim, em Nazaré Tão querendo te roubar Aí eu digo, meu filho, não tô querendo me roubar não Esses pivete ali atrás é de seu pai Isso aí é o filho do final do Rio O que aconteceu aí? Aí que eles chegaram perguntando no Arubai da Soraia Aí o próprio Davi ensinou, tirando a cangada dessa jumenta bem aí Mostrou pra onde era o pai e foi Não foi dois minutos que ele foi lá e ele voltou Foi caqueando aqui, dizendo que ia atirar nele Então o que a gente tem que fazer? Segurar e chamar os homens Se agarraram eles? Não, a gente só fez a roda aqui A comunidade cercou, não deixou eles saírem E eu chamei a polícia A polícia vai levar eles? Isso, tem que levar e punir E verificar a vida deles, porque são vagabundos Se estava armado? Se estava armado, eu não sei Às vezes jogou pra dentro desse mato Porque ele chegouzinho e quer atirar nele Você acha que eles iam fazer o que? Matar 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 O rapaz aí? Com certeza Como é o nome do rapaz? Você acha que ele ia matar? O que ele ia matar era o Davi E o que veio pra matar o vagabundo é o Té E o outro é o Cássio Tá aí, essa senhora aqui fazendo informação O pessoal aqui, ó O pessoal já aflita A população acabou agarrando aqui os suspeitos Como é o nome do senhor? Davi Seu Davi, você que seria um das vítimas, né? Como é que você vê essa situação? Olha, se eu estivesse lá no bairro dele, na aldeia Aí, ah, o Davi Eles vieram lá pra cá Perguntaram onde era o bar Eu ensinei, não demorou um minuto eles voltaram Me ameaçando, eu tava tirando a carroça da jumenta O que é que eles disseram pro senhor? Eu perguntei, o que é que tu quer? E o outro encostou E ele ficou ali Mas também não falou nada Aí eu comecei a encostar e pedi ajuda Os meus vizinhos Você acha que por que eles iam lhe matar? Cidadão Ele diz aí Até porque eu não devo Ele falou, né, agora Ah, eu nunca matei o pai dele O pai dele morreu Não tem nada a ver O meu irmão pagou nove anos na cadeia dos dez Que é o... Não tem nada a ver com isso aí Você acha que pode ser ainda a rixa disso? Ele falou bem aí, senhor Falou bem aí Diz que matou o pai dele Entendeu? E quem matou o pai dele? Cidadão Se fosse eu dizer pra você Você vai lá na justiça Tem um boletim lá No juiz Nove anos é nove dias Seu irmão que puxou a cadeia foi Então Não tem nada a ver com isso? Não Isso eu tiver dinheiro pra tu Você quer viver em paz sua vida? Com certeza Agora eu tô trabalhando Agora o cara que chega Tá lá pra cá Pra me tirar minha... Aí fica ruim, cidadão Você conhece eles dois aí? Conheço de vista Mas eu sei que é filho do rapaz lá É... Mas ele veio da aldeia pra cá Pra provocar Pra querer ser o tal Tá aí O senhor Davi aqui falando a versão dele A polícia, né? Já conseguiu aqui Chegar no local Agarrou aqui os suspeitos Tava fazendo algumas buscas Aqui dentro desse mato Pra ver se encontra Alguma arma, né? Que eles foram cercados Aqui pela população, né? E a polícia acredita Que eles podem ter Soltado alguma arma Aqui dentro do mato Então a polícia Tá fazendo essa busca, né? Pra tentar encontrar essa arma Eles vieram justamente Aqui nessa residência Onde mora esse senhor aqui Que é o senhor Davi E eles queriam Matar o senhor Davi Tirar a vida Do senhor Davi E o senhor Davi tava aqui, ó Preparando o seu animal O seu jumentinho Sua carrocinha Trabalhando direitinho aqui Quando os dois chegaram Ameaçando ele de morte As informações dessa senhora É que eles já teriam rodado aqui O Parque Rui Barbosa Justamente procurando o seu Davi Que mora aqui nessa residência E eles chegaram aqui E ele tava aqui próximo à carroça Quando foi abordado Você é o quê do Davi? Eu sou filho dele É E o que você acha Por que eles queriam matar teu pai? Se matar, morre É Você conhece esses rapazes aí? Conheço Esse é o de onde? Lá da aldeia Você acha que eles vieram da aldeia aqui Pra querer matar teu pai? Foi, mas se matar, morre Pra poder citar o diabo Aí vocês cercaram ele daqui? Foi Aqui não sai? Não Só se dentro do caixão Aí chamaram a polícia? Chamamos Como é teu nome? Meu, Gabriel Aí o Gabriel Que é filho do seu Davi Falando aí A respeito do assunto Pessoal Nesse momento a polícia Eu continuo dizendo Diga aí meu filho Se matar, meu pai morre Pode estar dentro do inferno Eu mato ele, qualquer um Tá aí, ó Revoltado aqui O filho do seu Davi E aqui na viatura Deixa eu chegar aqui Próximo à viatura Já tá os dois, né Guardadinho Vão ser levados Pra delegacia E responder aí Por essa ação criminosa, né Já estão aqui Guardadinho Encosta aqui meu filho Dá pra ver o bichinho lá Quietinho Dentro da mala ali, ó Os dois Quietinho Que teriam vindo do povoado A aldeia Pra tirar a vida Do seu Davi Eles vão ser levados Nesse momento Pra delegacia Pra onde a nossa equipe De reportagem vai Para colher mais informações E até mesmo conversar com eles A respeito Dessa situação Tá aí a moto Que eles estavam Foi apreendida aqui Pela polícia Nesse momento A moto vai ser levada Pra delegacia Essa é a moto Uma moto Que ele estava utilizando aí Foi apreendida pela polícia Essa moto Segunda moto aqui Que também Tá sendo apreendida E vai ser levada Pra delegacia Pronto Olha, já estamos aqui Na delegacia regional Você acompanha Neste momento A equipe Da polícia militar Chegando com os dois suspeitos Que foram agarrados Ali no parque Rui Barbosa E também as duas motos Que foram apreendidas Ali as duas motos Na viatura Os dois Que estariam aí Ameaçando O senhor Ali no parque Rui Barbosa Vamos acompanhando Vamos acompanhando aqui O momento Que eles vão descer Aqui da viatura Ver se a gente consegue Conversar com eles Aqui Se ele quer dizer Alguma coisa aqui A respeito Dessa ocorrência Aqui Que a notícia É que eles iriam Matar lá Esse senhor Você chegou a ameaçar Lá por que Você ia matar O cara lá Estava utilizando Alguma arma Não E por que Vocês foram lá Matar ele Ameaçar Conhece ele E por que Você ameaçou ele É porque O rapaz lá Ele matou O tio Do meu primo Há 15 anos atrás Entendeu E você ainda quer Vingar agora Não Não Por que Você foi lá Não Eu fui pegar Informação Você está mesmo Não E você Estava fazendo o que Com ele lá Não Está aí pessoal Mediante as acusações E as ameaças Os dois Tiveram que ser Conduzidos aqui Para a delegacia Richa antiga Que eles teriam aí Tentado Tirar a satisfação E ameaçar aí O senhor Mediante as ações População Agarrou os dois Acionar a polícia Eles agora Vão ficar aqui Na delegacia regional Guardados À disposição Do delegado Para dar mais Explicações Com relação aí Essas ameaças E também Com relação A essa rixa Já antiga aí Que eles Ainda vem carregando A mágoa Da morte Do seu É pai De já Mais de 20 anos E eles Teriam hoje Tentado matar aí O senhor O senhor